E eu fiquei pachola naquele bairro. Mas Deus do livre, né? E aí todo mundo... Bah, o Daniel, o Daniel, o Daniel. Aí o Daniel começou, né? O Daniel começou. Mas já que tu quer polêmico, tem uma outra polêmica pra ti. Ai, ai, ai. Cutuquei a onça. Terminei um noivado por causa de um CD do João Luiz Correia. Essa é corte. Como é que é? É, tchê? É sério? Sério? Ah, me conta essa agora. Eu não acredito. Estamos no bairro de João Luiz Correia em Alvorada, Campeão Sul. Tinha feito um bairro de formatura, né, Gilano? Lá no PTG em cima, né? E aí nós... Bah, o João tá tocando aqui. Tu vê? Como é que eu era peitudo naquela época. Eu fiz um bairro de formatura com o Expresso Tchê. Num PTG na minha cidade. Na Alvorada. Lá no PTG, lá eu fiz bairro de formatura. Tinha lá umas 400, 500 pessoas. E o João Luiz Correia tocando no Campeão Sul. E eu fiz, não. O João chegou depois, ele que vai esperar. O bairro de formatura é meu aqui. Acabou. Mas vamos descer no bairro de João depois. Acabou o bairro, vamos descer lá no bairro de João. Tá, desceram o bairro de João lá. E aí passou um cara na mesa lá. Só um CDzinho. E eu era muito fã de CD. Eu já tinha o primeiro e o segundo do João Luiz Correia. E ele tava lançando o terceiro. O Camperismo 3. O Camperismo 3. E eu disse, bah, tem música boa aí, né, Tchê? Aí o cara passou na casa. Ah, CDzinho. E eu, vou, vou. E aí na época eu era noivo. Aí a guria pegou e disse, não, não, não. Como? Nós estamos pensando em ter uma vida juntos, sei o que, não sei o que. Só, só um pouquinho. Comprar um CDzinho, hein. Pô, é um CDzinho. Não, não, não sei o que, não sei o que. Ah, beleza, tá, beleza, tranquilo. Aí depois o cara pegou e passou de novo. Ô, vem cá, vem cá. Dá um CD, hein. Puxei o dinheiro. Aí a guria disse, ah, se tu comprar um CD, vai acabar aqui. Eu, bai, tô tchino então. Acabou. Já era. E peguei o CD e saí aqui. Rapaz, cara. Então acabou, hein. Acabou. Então ali é o seguinte. Fui embora com o CD. Mas se é noivo, tá tranquilo. Tudo certo. Tranquilo. Não era pra ser. Aí encontrei o amor da minha vida. Dona Lina e vou. Olha aí, cara. Acabou a história, cara. Capaz, cara. Isso aí foi logo, o quê? 90... Não, 90 não, 2001, acho. É, 2001. Acabou. Mas só tá louco. Acabou a história, acabou a história. Que loucura, cara. Acabou a história. Puto, tá doido.